Olá, amigos e amigas, acompanha Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é como está atualmente o mercado de trabalho para o contador e profissionais da contabilidade. Mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se gratuitamente em nosso canal. Faça com mais de 46 mil inscritos que já se inscreveram no canal. E o melhor de tudo, no Contabilidade TV, o conhecimento contábil e empresarial é totalmente grátis. Curta também a nossa página no Facebook, que é o facebook.com.br contabilidade.tv Dê um like lá, dê um joinha, compartilhe os vídeos aí nas redes sociais e vamos juntos, vamos juntos tornando a Contabilidade TV o maior canal contábil e empresarial aí do YouTube brasileiro. E segue também no Instagram, arroba contabilidade tv e... Bom pessoal, vamos agora ao que interessa, que é falar sobre como está atualmente o mercado de trabalho para a contabilidade, né? Bom, assim, eu andei fazendo umas pesquisas e também eu presencio no escritório de contabilidade e também por amigos que o mercado de trabalho está mais aquecido do que nunca. Apesar da crise econômica no Brasil, o mercado de contabilidade ainda tem serviço, por incrível que pareça, né? E então é uma coisa muito boa isso. E assim, o que eu posso dizer para você? Apesar de dizerem por aí que o contador hoje deixou de ser meramente um apurador de impostos, que ele também faz ali a parte estratégica, a tomada de decisões, né? Eu digo que não é bem assim. Geralmente o contador ele fica muito apurando imposto, perdendo tempo ali com obrigações acessórias, obrigações principais, burocracia. Se isso por um lado é ruim, por outro lado é bom, porque tem muito serviço na contabilidade e como tem muito serviço, acaba que você consegue trabalhar, né? Porque precisa de contador, precisa de auxiliar contábil, precisa de estagiário para poder dar conta dessas malditas obrigações principais e obrigações acessórias. É ruim, é ruim, mas também tem um lado bom, que é esse. E também, claro, o contador não é apenas um que cuida de impostos, né? O contador ele também toma decisões, ele faz ali a parte de custos, planejamento estratégico, planejamento tributário e muitas outras funções. Pode até virar auditor, o contador. Então, assim, na parte da contabilidade tem bastante campo para você poder atuar. Então, o mercado de trabalho para o contador está bom, comparado a outras áreas. E como você faz para entrar nesse mercado de trabalho? Bom, primeiro você tem que fazer um curso de ciências contábeis. Eu recomendo você escolher uma boa faculdade, tanto pública como privada. Não interessa se é EAD, educação à distância ou educação presencial. O importante é você se dedicar bastante, estudar, tentar aprender o máximo que você conseguir. E aí, depois que você estiver lá dentro do curso de ciências contábeis, logo você já consegue um estágio. Por incrível que pareça, você consegue um estágio aí rapidinho, né? Eu, pelo menos, consegui um estágio muito rápido. Vejo meus amigos conseguirem também. E, assim, nem sempre você consegue atuar diretamente na área. Mas você já consegue atuar, pelo menos, assim, em áreas aí correlatas, né? Áreas aí relacionadas, como, por exemplo, a parte de finanças, parte de administração. Então, é bacana mesmo o estágio em ciências contábeis. Não é tão difícil assim de se conseguir. Aí, você estageia, né? Você faz ali o seu estágio tranquilo, faz a sua faculdade. Depois disso tudo, você consegue o seu bacharelado em ciências contábeis. Daí, então, você faz a prova do CRC, que é a prova do Conselho Regional de Contabilidade, ou do CFC aí, né? Conselho Federal de Contabilidade aí. E consegue a sua carteirinha. Daí, agora, você está apto para exercer a profissão contador, né? E como que está, assim, as possibilidades para um contador? O que ele pode fazer? Bom, as possibilidades de atuação do profissional contábil, pode ser como consultor, né? Ele pode ser professor, ele pode ser autônomo, ele pode ser empregado da empresa, ele pode ser contador mesmo, né? Ele pode fazer concurso público. Então, tem muitas possibilidades. Pode se especializar em perícia, pode se especializar em auditoria. Então, como tem bastante campo de atuação, tem bastante serviço aí para o contador. Vou falar sobre uma área muito requisitada atualmente, que é a área tributária, né? A área tributária está sendo muito requisitada aí pelos contadores. Eu fiz até um vídeo falando sobre isso, né? E eu recomendo assistir aqui no Contabilidade TV. Mas, assim, é... É realmente a área possui destaque especial, porque, assim, com a adoção do sistema público de escrituração digital, que é o SPED, que exigiu e ainda exige dos profissionais um conhecimento na área de tributos e, assim, é... Conhecimento, assim, computacional, né? De computação informática. Então, é... Tem um monte de obrigações acessórias que passam a ser geradas hoje por causa desse SPED fiscal aí. Então, dentro da parte tributária, tem um monte de obrigação principal e obrigações acessórias, né? Que você tem que fazer. Então, como tem muita burocracia e tem muita coisa para fazer, tem bastante serviço aí na área tributária. Também, né, tem bastante serviço aí para fazer planejamento tributário, para poder pagar menos imposto. Os empresários têm se interessado bastante nisso aí, porque, às vezes, compensa muito você pagar um profissional caro, né? Um profissional com conhecimento tributário, para poder... É caro, em aspas, né? Porque, no final, sai mais barato. Por causa que você economiza imposto. Então, as empresas se interessam bastante nisso aí. Tem também, assim, a área de custos, né? Que você pode seguir. Destaca-se na área de custos uma pessoa que demanda conhecimento profundo de todo o processo produtivo e de prestação de serviço de uma determinada empresa. Para isso, é preciso conhecer todos os componentes envolvidos para comercialização de produtos, mercaderias e serviços. A parte de custos aí é muito bacana. Dá para trabalhar em indústria. Realmente, hoje em dia, tudo se resume a reduzir custos. Então, é uma área muito procurada e tem bastante vaga aí para os profissionais da contabilidade. Tem também como você atuar como perito, como auditor contábil e por aí vai, né? Tem bastante campo aí para você seguir. Beleza? Tranquilo. Então, você vê que o mercado de trabalho em contabilidade, ele está até que legal, né? E assim, desde a escolha do curso até as suas possibilidades de atuação, inclusive as específicas dos profissionais da área, por exemplo, auditoria, perícia. Então, tem bastante campo aí para você seguir. E além disso tudo, você pode compreender que essa profissão aí de contador, para quem faz ciências contábeis, está em constante evolução e que precisa de atualização a todo momento. Então, você tem que estar sempre estudando, né? E procurando curso e tal. Então, até nisso, tem serviço. Por causa que você quiser ser professor, você pode atuar como professor. Porque, como tem que sempre dar aula, né? E os alunos estão sempre fazendo educação continuada, estão buscando novos conhecimentos para se reciclar e se manter atualizados. Então, até nisso, tem serviço. Por causa que, realmente, a contabilidade, ela exige um estudo constante, né? Ela exige um aprimoramento constante. Então, sempre vai ter aluno, né? E sempre vai ter professor em contabilidade, né? Então, até nessa parte aí, eu diria para você que tem bastante serviço. E como vocês podem ver, né? Tem até para youtuber, né? Eu sou youtuber e eu consigo aí trabalhar aqui no YouTube, no caso, né? E ganhar um pouco de dinheiro aí, passando informações para vocês, gerando conteúdo de contabilidade, resolvendo questões de contabilidade. Então, você vê que tem bastante serviço. Trabalho também como contador. E, assim, eu recomendo bastante a área aí. Dá para você, se você não quiser tudo isso, né? Tudo isso que eu falei, se você não quiser, não se identifica com nada disso. Dá para você pegar o conhecimento seu aí, que você ganha no curso de Crientes Contábeis, e abrir uma empresa sua. Com certeza, você vai saber gerenciar bem, vai entender de tributos, vai entender de parte trabalhista, e vai te ajudar bastante no seu negócio. Então, o mercado de trabalho na contabilidade está muito bacana mesmo, vale a pena aí. E se ficou alguma dúvida, eu peço que mande um e-mail para contabilidadetv, arrobaotemail.com, vou ter o maior prazer em responder. E, assim, deixe a sua opinião aí nos comentários, alguma coisa que eu deixei de falar sobre o mercado de trabalho atual. Por favor, aí, comentem, acrescentem aí, porque o conhecimento, ele tem que ser sempre complementado e aprimorado. Muito obrigado por assistir o vídeo, até a próxima, mais sucesso nessa carreira aí, e eu tenho certeza que você vai se dar bem na contabilidade, valeu? Deus abençoe sua vida, pois Deus não somos ninguém. Fui!